Toda palavra Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que nunca é nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Uh, 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 uh Mas não houve ninguém Que nunca é nosso bem Eu me dediquei Por nós dois do tempo Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Oh, 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 oh Arruma suas coisas e vem morar na minha vida Tu tens tudo que um dia eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser seu ombro amigo Ao teu lado eu me encontrei Meu amor, às vezes nós erramos Na vida nos iludimos Mas olha, nós estamos tentando Não liga pro que estou falando Quero que tudo seja como antes Em direção à lua Em direção à lua E viva o nosso amor Meu amor, às vezes nós erramos Na vida nos iludimos Mas olha, nós estamos tentando Não liga pro que estou falando Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua E viva o nosso amor E viva o nosso amor Pega a visão E viva o nosso amor E viva o nosso amor O que me dá prazer O que me dá prazer É te amar É te amar No mundo fora, baby Vem e me deixa louca afeitar Eu amo quando me chamar Eu amo quando me chamar Eu amo quando me chamar de linda Banda lupa É te amar Pega a visão Tu é o meu amor Donando o meu coração Eu tô contigo Quando der e vier Sou tua mina de fé Eu te amo quando me chamar Eu amo quando me chamar de linda Adoro como você me excita O que me dá prazer é te amar É te amar Não mundo fora, baby Vem e me deixa louca Eu amo quando me chamar de linda Adoro como você me excita O que me dá prazer é te amar É te amar Não mundo fora, baby Vem e me deixa louca afeitar 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 Carta aberta para o nosso amor Tô te escrevendo com o coração partir Cada letra que me deixa louca afeitar Jorou o mundo todo Tudo prometeu Tudo prometeu, mas foi diferente E agora eu tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Que era pra sempre Que afeita Mas por favor, não vá embora Banda nova, a Feira do Amor Pra que que tu falou pra mim? Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo, prometeu, mas foi diferente E agora eu tô te vendo ir No lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra Deus Como é que eu tira da cabeça? Como é que tu quer que eu te esqueça? Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra Deus Desculpa, não tenho a resposta Mas por favor, não vá embora Mari Fernandes E a Feira do Amor Tontura é te ver e não poder Te falaram mais verdades Porque te odeio, mas também sinto saudade Você não foi homem, foi lindo Eu pus minha relação em risco Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Não fui nada pra você Mas me diz por que Meu coração não consegue te esquecer Diz pra mim Diz pra mim Onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim Diz pra mim O que aconteceu Na hora do aviso Eu pulei Certo Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Mas me diz por que Mas me diz por que Meu coração não consegue te esquecer Diz pra mim Onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim Diz pra mim Diz pra mim O que aconteceu Na hora do aviso Eu pulei Você correu Diz pra mim O que aconteceu Na hora do aviso Eu pulei Você correu Badaluba Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vale surtar Aceita perder É que ela já era dela antes de você Imagina quando te perguntarem de mim você ter que responder assim Ela tinha tudo Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro mais ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha A coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Eu sou o ex-delo Atual Idiota Não tem volta Eu sou o ex-delo Atual Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota 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 Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vale surtar Aceita perder É que ela já era dela Antes de você Imagina quando te perguntarem de mim você ter que responder assim Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro mais ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha A coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Eu sou o ex-delo Atual Idiota Não tem volta Eu sou o ex-delo Atual Idiota Atual 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 Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Seu filantra Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Seu filantra Um bar da lupa A fara do amor Eu te amei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras E eu acreditava com o seu gemido E eu acreditava com o seu gemido E eu acreditava com o seu gemido E apesar de tudo eu acreditava com o seu gemido E eu acreditava com o seu gemido E apesar de tudo eu sinto a sua falta Seu pilantra 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 Mandaluba A fara do amor Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas eu vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas As horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza Que a nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abre Abre a janela Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É imensidão Oh, 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 oh Uo, oh, oh Badaluba A fera do mundo Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas As horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza Que a nossa história não Termina agora E essa tempestade o dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela e veja o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor é imensidão E o meu amor é imensidão Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela e veja o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor é imensidão Madaluba Madaluba A fera do amor A fera do amor Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério É sério, é sério Vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Eu tenho toda pressa De estar em seus braços e poder te amar E cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje à noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério Vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Eu tenho toda pressa De estar em seus braços e poder te amar E cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje à noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério O que eu sinto por você é sério, é sério, é sério Se eu sinto por você é sério, é sério Ah, se eu não tivesse ido naquele domingo Naquela boate com os meus amigos Eu não teria encontrado tu Não teria me apaixonado por você Chegou me dando beijo daqueles que tiram qualquer um No rolê Tira essa pulseira do meu braço Bata um anel no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser soltério Por você eu amo Essa vida de pilantra Tira essa pulseira do meu braço Bata um anel no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser soltério Por você eu amo Essa vida de pilantra Um bar da louva A feira do amor Ah, se eu não tivesse ido naquele domingo Naquela boate com os meus amigos Eu não teria encontrado tu Não teria me apaixonado por você Chegou me dando beijo daqueles que tiram qualquer um Do rolê Tira essa pulseira do meu braço Bata um anel no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser soltério Por você eu amo Essa vida de pilantra Tira essa pulseira do meu braço Bata um anel no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser soltério Por você eu amo Essa vida de pilantra Cacai Pedrinho A feira do amor Vida, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte Fica só pra me assombrar E por mais que eu queira Você não é meu ainda Se eu der bobeira O que não falta é mulher na fila Torcendo pra gente não brincar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque A água morna serve nem pra já Se cê não quiser nada sério Espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio tema Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Se não quer nada sério Espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio tema Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma siaiaiaia Tamplão da luva A ferra do amor Oh vida Me cheiro ainda tá na tua camisa Toda vez que cê vai uma parte Fica só pra me assombrar Que por mais que eu queira, você não é meu ainda Se eu der bobeira, o que não falta é mulher na fila Torcendo pra gente não brincar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente ao céu, alguém vai levar Decide logo porque a água morna serve nem pra cá Se você não quiser nada sério, espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem medo, eu não sou bagunça ou amar pra porra ou porra nenhuma Se você não quer nada sério, espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem medo, eu não sou bagunça ou amar pra porra ou porra nenhuma Oh mama pra porra ou porra nenhuma Senta aqui Que eu quero conversar com todas suas personalidades Primeiro a que me trai Então quer dizer que você era infeliz no nosso relacionamento? Segunda que cê é quando me deixa e sai Então se administrava três, quatro ao mesmo tempo Agora eu quero falar com seu eu Gritava comigo, gritava te amo Falava de filhos, brilhava o olho Lemava sentindo que mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino ou se eu te interno Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas suas partes A quem me trai A quem me trai é que é solteiro A quem cê não foi homem de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas suas partes A quem me trai é que é solteiro A quem cê não foi homem de verdade Agora eu quero falar com seu erro Gritava comigo, gritava te amo Falava de filhos, brilhava o olho Lemava sentindo que mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino Se eu te interno Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas suas partes A quem me trai é que é solteiro A quem me trai é que é solteiro A quem cê não foi homem de verdade Já que eu não sei se eu não sei se eu não sei o que é de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as partes Aqui me trai, aqui é solteiro Aqui se não foi homem de verdade Seu narcisista, seu covarde Seu louco Baga-luba, a fera do amor Não prometi que ia dar certo e mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso Como eu vim da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes eu tô estressada, às vezes parada Vou lá preparo um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada, Fortaleza tá foda Quando se sai de casa eu fico sem dormir Queta Quando lembra das tretas Na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenho de caneta Nós dois na belineta Vermelho sangue, eu de touca e você de jaqueta Da cidade toda na madrugada Na marcha lenta e a vida sempre acelerada Mas ela é mó bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes eu tô estressada, às vezes parada Vou lá preparo um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada, São Paulo tá foda Quando se sai de casa eu fico sem dormir Í, 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 Í Um lugar da louva Na férias da mãe Meu bem, quando chegar, vai ver, já fiz as malas Que o ser é mais que ter uma vida agora Mas ela é mó bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes eu tô estressada, às vezes parada Vou lá preparo um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada, Fortaleza tava foda Quando se sai de casa eu fico sem dormir Amada louva A fera da mão A fera do amor Banda Luba A fera do amor Você já sabe qual Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual É só ir seguindo a marginal Passa no shopping, tá tua até Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café, mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixa louca Tem café, mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixa louca Banda Luba A fera do amor Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda surda Não faz bracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer Então faz Sei que todas as regras deixam a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas que invenção de outro patamar Eu faço coisas que eu não faria Eu faço coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia Eu não teria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Chá, doce, uísque, água de coco A poção de êxtase pro seu corpo Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter em pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa no chá, prenta a tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Preta a pé Uh, uh, uh Banda Luba A fera do amor Vai com meu amor Banda Luba A fera do amor Meu amor Só te perderá pra te encontrar Quem sabe eu te encontrei em Salvador No carnaval No carnaval quando se for por lá Se for pra ser acho que demorar E a nove voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pila andar só sendo meu pila Caprichoso Caprichoso Cuidadoso E amoroso Um bom moço Estudioso Atencioso Corajoso Companheiro Verdadeiro Um escondeiro Se precisar Perigoso Mas vamos Serve a mesa Beija o meu corpo Tudo É cerveja Depois me beijar Depois me beijar de novo Tem que passar por lá Tem que passar por lá Tem que passar por lá A fera do amor Tem que passar por lá A fera do amor Quando tiver um tempo Dá um tempo Para escutar esse áudio Que eu mandei Com atenção Desculpa Eu não tô querendo Deixar dúvida em você Nem na sua relação A culpa não é minha Dessa garrafa de vinho branco Que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço Não escuta esse áudio Perto dela No vivo Nessa relação Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação Eu sei que ninguém Tá amando Só se Suportando Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you I love you Nessa relação Eu sei que ninguém Tá amando Só se Suportando A culpa não é minha Dessa garrafa de vinho branco Que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço Só te peço Não escuta esse áudio Perto dela Não escuta esse áudio 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 Não escuta new Não escuta Não escuta se Pisa na bola e não vê Estou ficando louca, apaixonada Coração tá machucado de tanto levar pancada de amor Saudade parece cerveja quente Com veneno de serpente doida pra matar a gente A saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto, mata igual um tiro certo no coração Saudade é uma doença, uma tadeira, cartigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Saudade é uma doença, uma tadeira, cartigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louca, apaixonada Coração tá machucado de tanto levar pancada de amor Saudade parece cerveja quente Com veneno de serpente doida pra matar a gente A saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto, mata igual um tiro certo no coração Saudade é uma doença, uma tadeira, cartigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Saudade é uma doença, uma tadeira, cartigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Banda Luba A feira do amor Banda Luba A feira do amor A feira do amor Ela vem toda na frente Posseira da Pandora Tirando meia hora da cara das invejaças Com um flash não se impata Sabe que é gostosa E que em qualquer ângulo ficar maravilhosa Mas o problema é que esse moreno Deu pane no meu sistema Coração curtou, secou e tudo Até faz eu repensar, eu me lembro De sempre 99,99 Na pose que vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ele é tudo ou nada E o pior que eu quero é tudo Dilema que tá tirando o meu sono A razão que eu penso ler Mas o coração tá surdo Meu leme é ser apego Mas tá pedindo o arrego Mas tá só lembrar dos beijos No gosto de quero mais Ele chegou de jeito Desconfigurou inteiro Disse eu psicológico E agora o que é que faz? Coração de maloqueiro O do Itava Ligeiro Pra provar que é blindado Nem sempre é ser sacante O problema não é dinheiro É o coração lambrado Que ilude bem mais fácil Do que o coração do pai Quando a rua roubar A feira do amor Ela vem toda na frente Posseira da Pandora Tirando meia hora Da cara das invejosas Com um flash nosso empate Sabe que é gostosa E que em qualquer ângulo Ficar maravilhosa E que em qualquer ângulo Ficar maravilhosa Mas o problema é que Se morar num teu pane Num meu sistema Coração, culto, circuito Até faz eu repensar o meu lema De sempre 99,99 Na voz de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema E com ele é tudo nada E o pior que eu quero é tudo Dilema que tá tirando o meu sono A razão que eu penso nele Mas o coração tá surdo Meu lema é zero pego Mas tá pedindo o arrego Mas dá só lembrar dos beijos Com o gosto de quero mais Ele chegou de jeito Desconfigurou inteiro Disse eu psicológico E agora o que é que faz? Coração de maloqueiro O do e tava ligeiro Pra provar que é blindado Nem sempre é ser sacante O problema não é dinheiro É o coração dobrado Que ilude bem mais fácil Do que o coração do pai Banda Aloba A feira do mar Banda Aloba Espelha, espelha mesmo Me diz por quê Que eu tô chorando Por alguém que não vale nada Que eu amava e tava me enganando Ele não valorizou O nosso relacionamento Me iludiu, me traiu Somente eu Todo esse tempo Ele não me amou Nunca teve sentimento Quem amar não trai com ele Eu perdi meu tempo Ele não me amou Ele não me amou Nunca teve sentimento Ele não me amou Nunca teve sentimento Que amar não trai com ele Ele não me amou 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 Nunca teve sentimento Quem amar não me amou Ele não me amou Quem amar não traiu Terminado Ele não me amou Ele não me amou Ele não me amou Ele não me amou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.